Aleluia, Aleluia, Aleluia O evangelho da vida Que nos dá a salvação Jesus Cristo nos convida Que nos guia na missão Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Deus abençoe nós O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sempre, mundo jovem Glória a Deus, Senhor